Bem-vindos a este debate, um debate que hoje no tempo é extraconstitucionário para falarmos aqui sobre o tema deste debate. Este debate serve como o início, o pontapé de saída, o tiro de partida, a luz vermelha, a gente vai juntar com as disputivas, que significa o início da segunda edição do Coro, um evento geral organizado pela Universidade Federal de Lisboa, que constitui uma simulação de massa de lei constituinte. Este ano, no caso, passa-se, no caso dos factos, no caso do Coro, passa-se em 2025, como é, umas altercações que levam ao colapso das instituições constitucionais e que justificam a ocupação de massa de lei constituinte, e, em jeito de preparação das equipas, temos aqui este painel de luzes de convidados para debater sobre o tema das instituições constitucionais. Vou passar só muito rapidamente a apresentar os membros deste painel, começando, portanto, desde que podemos entender, o Dr. José Miguel Júlio, e são, que eles já têm que o popular direito do sábio de Coimbra, é advogado em 1977 e é sócio da Sociedade PLNJ. Foi o focado do processo de administratura, dois pai e órgãos de advogados, presidente do Centro de Administração Comercial e o São Comercial de Lisboa. É uma figura conhecida de todos, tal como, também há alguém em direito do juiz-conselheiro de Gonçalves de Ibeiro, juiz-conselheiro de Ibeiro, juiz-conselheiro de Ibeiro, desde 2016, quando foi em meio de a Assembleia, não se não foi o que aconteceu de forma de Ibeiro. E é licenciado por esta casa, do local direito do Instituto Nacional de Lisboa, e é mestre e doutor em direito de Florio Já Barbaro, é professor em várias universidades nacionais e institucionais, professor-orador e, agora, juiz-conselheiro de Malcurso. À minha esquerda, o Dr. Sérgio Lopes, que também é uma professora de cultura conhecida da nossa vida pública e política, é aliciado a direito do local de Rio de Janeiro, por favor, não me deixe de dizer que eu não sei. Desenpenhou várias missões conselhativas, quer no nível da autarca da polícia e da polícia, quer no nível do intituto, sendo, tendo sido também primeiro-ministro e atualmente é advogado de sócio da sociedade global-alto-ex. E outra personalidade, talvez não doante da vida pública, mas da nossa vida, da nossa casa, conhecida de todos, o professor Tiago Armas, que foi professora aqui nesta casa há muitos anos, é profissional, um dos primeiros doutorados em Direito, não licenciado por aqui, mas doutorado em Direito aqui no Faculdade de Direito do Estado Nova de Lisboa. Desempenhou durante os anos de momento várias funções governativas, não governativas, mas no governo, e é sócio também da Sociedade Democrática. Feitas as apresentações, resta-me passar a palavra aos nossos palestrantes para uma pequena intervenção inicial sobre o tema Escolhas Constitucionais. O tema, para usar uma expressão do politólogo italiano recente, Giovanni Sartori, o tema Escolhas Constitucionais se prende-se com a ideia de Engenharia Constitucional, ou seja, quais são os princípios que deve orientar uma boa Engenharia Constitucional, ou seja, a Constituição de um sistema político ser adável, funcional, e que seja capaz de lidar com os desafios que a vida política lhe apresenta. E, para isso, começo a dar, na hora de diversas apresentações, a palavra ao Dr. Jack Ward para a intervenção inicial, acerca de 10 minutos. Muito bom, muito obrigado. Eu queria ser rápido para não ultrapassar o tempo. A minha intervenção tem como título os stress testes à Constituição, ou os testes de stress à Constituição, mas primeiro queria começar por cumprimentar a faculdade, cumprimentar a associação de estudantes, cumprimentar todos os que estão a organizar este órgão e também todos os membros do painel que estão a estar aqui. Como imaginam, é um gosto muito grande voltar a esta casa que foi minha e a ser minha a vida de hoje. Queria começar por dizer que é um privilégio estar integrado com exceção de um próprio neste bairro de outros. Pode não parecer, mas o que nós temos aqui é um bairro multigeracional, com pensamento próprio, com pensamento publicado sobre este tema. Portanto, eu quase me atrevia a querer ir para o vosso lado para ouvir um ex-pem-ministro, um juiz do Tribunal Constitucional e alguém que provavelmente poderia ter sido ambas as coisas se tivesse decrito ser ambas as coisas. Pela minha parte, é impossível falar da justiça, da população portuguesa, sem que eu seja atacado pela famosa síndrome de estocolmo, que, como sabem, é um fenómeno estranho que leva a que as vítimas dos sequestros se tomem de acordo pelos seus sequestradores. Portanto, estudar a Constituição afeiço é maior e ao seu sistema, e por isso é um doente que vos vai falar da sua bênção. Já dizia que há mães, transforma-se como a dor na coisa amada por vir tudo do mundo imaginar. A Constituição pode ser vista de muitos prismas e através de óculos diferentes, e isso vai ser bem visível neste debate. Vendo, porventurantes de todos os outros, como é seu timbre, José Miguel Júlio se escrevia logo em 1980 sobre a Constituição o seguinte, e cito, uma visão apenas politológica levar-nos via talvez inconscientemente e quem sabe-se com desespero a uma conclusão negativista, sobrevalorizadora de uma visão catológica da Constituição. Ao contrário, uma visão apenas jurídico-constitucional teria o natural resultado de uma conclusão provente da angélica, talvez enurecedora, sem dúvida tão destrutadora como a anterior. É por isso que não apenas o doente, pela síndrome do estupro, mas também o angélico, pela visão jurídico-constitucional, nos vai falar. E do que vos quero falar é de modo como a Constituição tem funcionado como um livro de instruções no jogo político, que ensina a jogar, mas não determina o resultado do jogo. E os livros de instruções são bem necessários. Que o diga eu próprio que este fim de semana fui à Alemanha e trouxe o jogo para os meus filhos. Quando o abri, percebi que o outro menino do alemão já foi melhor do que era, e desde então temos jogado o jogo, conhecendo apenas metade das instruções, ou o que eu acho que são as instruções. Os conflitos lá em casa têm aumentado, pela incerteza das regras, e temo bem que, à conta disso, qualquer erro seja dissolvido e sejam convocados novas eleições para o lugar de paz. Ora, a nossa Constituição explica como pode funcionar o sistema e quais foram as escolhas constitucionais feitas pelos criadores do jogo político. É certo que aqui e ali tem havido abusos quanto à aplicação das regras. E para falar desde já que lá, como sempre faço e sempre soube fazer, digo já olhos nos olhos do Dr. Pedro Santana Lopes, o que o Presidente Jorge Sampaio fez, não se faz. Mas isso não quer dizer que o Presidente da República não deva ter o poder de dissolver a Assembleia da República. É que uma coisa são as regras e outra são os abusos. E o próprio facto de reconhecermos certos atos em certos momentos como abusos já significa duas coisas. Primeiro, que são pontuais. Segundo, que provavelmente não se repetirão. Muito antes de mim, também Maurício do BRG descrevia, que devolve a citar, que as Constituições parecem-se um pouco com as regras de um jogo, cujas figuras variam com só das capacidades dos jogadores, a composição das equipas, as suas escolhas estratégicas e até os acasos no jogo. O que tem sido interessante assim para mim é ver que as escolhas constitucionais, para usar a tecnologia deste debate, não terem inviabilizado as escolhas permitidas. E por isso é que já tivemos governos de maioria e de minoria, de partido único e de ligação, de base parlamentar e de iniciativa presidencial, uns que terminaram a legislatura e outros que não a terminaram, uns que se demitiram e outros que foram demitidos, pelo Presidente ou pela Assembleia da República, com noções de censura, com rejeição de noção de confiança, com rejeição de problema de governo, com uma insolução para a unidade perdido ou contra a vontade dos dissolvidos. Até já tivemos, vejam lá vocês, um caso de um Primeiro-Ministro de um partido que não ganha as eleições. Voltando novamente a José Miguel Júlice, este dizia, A geração política que elaborou a Constituição pensou e estruturou a Constituição como um guia, como um levado método político, onde todas as receitas para todas as situações deveriam estar para vistas. Será isto bom ou mau? Ele o dirá. O importante é que, como nos leves, e peço-vos desculpa por voltar às metáforas infantis, que são as únicas competências já nos últimos tempos, o importante é que, como nos leves, dizia eu, haja sempre novas construções para poderem ser experimentadas com as mesmas peças. Mas, pergunto, ao fim de 40 anos ainda haverá alguma coisa de experimentar no que toque ao sistema de governo? Julgo que sim. E dou-vos dois exemplos de dois testes de stress à Constituição que podiam até já ter acontecido, mas ainda não aconteceu. Em primeiro lugar, falta testar um caso em que o Presidente da República tenha ascendente político e até pessoal sobre o Primeiro-Ministro, e que, por isso, possa governar o interposto do Primeiro-Ministro. Podia ter acontecido, no caso de Cavaco Silva, quando saiu o líder do PSD, ter vencido as presidenciais logo a seguir, e Fernando Guerra, se o braço direito enquanto ministro tivesse vencido as legislativas logo a seguir, porque seria essa situação. Não sabemos porque Cavaco perdeu e Fernando Guerra também. Em segundo lugar, outra situação que também não aconteceu, mas já devia ter acontecido. O caso do Primeiro-Ministro, que mantendo-se como líder partidário, que era transitar diretamente para o lugar do Presidente da República, continuando a governar, a partir de do lado, e continuando a ser líder do maior grupo. Podia ter acontecido, se Pedro Passos Cláudio se tivesse candidatado, e ganho, as eleições presidenciais, depois de ter vencido as legislativas, mas sem ter conseguido governar. É natural que uma Constituição, para ser elástica, tenha permitido várias soluções, podem não agradar a todos, mas prefiro um modelo que agrada a uns e a outros em momentos diferentes, do que um modelo que não agrada a ninguém em nenhum momento. E, por isso mesmo, entendo a frase que o Dr. Santana Lopes de Múnich publicou, quando ele diz o seguinte, o sistema português apresenta um elevado índice potencial de desfuncionalidade. Eu diria que não é o sistema português que apresenta um elevado índice potencial de desfuncionalidade, mas talvez sejamos nós, os portugueses, que apresentamos, nós próprios, elevados índices de desfuncionalidade, nos momentos de chave que somos chamados a decidir. E isso, a Constituição, tem de permitir que não pode levar. É que a desfuncionalidade, do meu ponto de vista, não está no poder do Presidente de permitir o Primeiro-Ministro, por exemplo. A opção que, aliás, nunca resolve verdadeiramente uma crise política. Já que se o Presidente da República não pode votar eleições a seguir e o Governo tiver apoio parlamentar, o Presidente da República terá de voltar a nomear. E também não parece que haja desfuncionalidade no poder do Presidente e solverá a Assembleia da República, o que pode levar até ao reforço da maioria parlamentar que apoia o Governo nas eleições subsequentes, se houver até alguma vitimização por essa dissolução. A desfuncionalidade, repito, pode estar entre as escolhas eleitorais que fazemos. A grande vantagem do nosso sistema político é que tem a virtualidade conseguindo passar impasses. Mas também aqui ainda há alguns testes de stress ao sistema que faltam ser feitos. Como seria o caso, por exemplo, de uma dissolução parlamentar contra a vontade do Partido Meio-Bitário, contra a vontade do Governo, contra a vontade da maioria parlamentar, mas em que depois das eleições essa mesma maioria fosse reforçada. O que faria o Presidente da República neste caso? Falando claro, teria Jorge Sampaio renunciado se o PSD tivesse vencido as eleições em meio de impacto? Em qualquer caso, mais uma vez estes stress testes ao sistema, o que queria aqui reforçar era uma nova tendência dos números que estava a abençoar-se, que é a polarização entre esquerda e direita que se está a instalar no nosso espaço político, com a ideia de que só se pode governar por um olhar-se. Esta leitura abre espaços para novos partidos políticos. E aqui olho novamente para a governadora que está à minha direita. Já que o que importa é saber qual das metades do Parlamento vai ter a maioria, independentemente de quem ganhe as eleições. Se novos partidos evitarem perdas de votos para a abstenção ou para o outro voto, pode ser bandajoso de sujo. Isso é que é para mim o mais interessante neste momento e também o mais surpreendente. Como é que chegámos aqui, quando todo o sistema constitucional e eleitoral foi criado expressamente para fomentar governos de minoria, sempre liderados de quem vencia as eleições e que tinha sempre a possibilidade de governar? Foi assim com o Soares, com o Cavaco, com o Dutéques, com o Sócrates. Lembro-me mesmo que há um tempo atrás nem se podia dizer que se queria a maioria absoluta. Usava-se a expressão que era uma maioria clara. Ora, hoje em dia, a ideia é que só pode haver governos de minoria absoluta. Isto tem duas consequências imediatas. Em primeiro lugar, lego ao enfraquecimento do Instituto do Veto Político, da parte do Presidente da República. Já que em governos de minoria, torna-se muito simples à maioria de superar o veto, sendo que a superação do veto exige maioria absoluta e a maioria que terá essa mesma maioria absoluta. O mesmo acontece também com o veto absoluto sobre os decretos leis, que, facilmente, o Governo transforma um veto veto vetado numa proposta de lei que é aprovada pela Assembleia da República. Em contrapartida, isto pode aumentar o poder do Tribunal Constitucional, que pode ter a tentação de ajudar o Presidente da República a vetar definitivamente determinada designação, como, aliás, Gonçalves da Ribeiro, e o destraubalho de uma obra que leviam recente sobre o tema. Por outro lado, leva a equacionar a eliminação dos límites temporais da dissolução da Assembleia da República. É que, para obter minorias, pode bem ser necessário haver duas explicações. Volta-se a primeira vez, se o resultado é uma maioria absoluta de nenhum bloco que se consiga organizar, talvez seja necessário votar-se segunda vez. E, com isto, estou a terminar entrei na última página do meu texto. Prefiro o sistema que temos, tudo visto e resumido, prefiro o sistema que temos, mas com protagonistas à altura das responsabilidades. Também nisto, a Constituição é plástica. No final do dia, as escolhas são nossas, e muitas das nossas razões de queixa da Constituição e do sistema de governo derivam das nossas próprias escolhas e não das escolhas constitucionais. Em 40 anos, a Constituição conseguiu dar-nos a democracia e dar-nos condições para que o capitalismo e a cidadania se pudessem desenvolver e acentuar. O resto, agora, talvez seja para nós. Há um livro de José Miguel Jardim, que se chama O Meu Sacanado. Este retrato que vos deixei é a minha Constituição. Ou, como na letra de uma música, passa agora na rádio, a Constituição é assim, de momentos para mim. Obrigado. Aplausos 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 a explicar mais adiante, brevemente, aquilo em que divide-se, aquilo que eu digo. Como vão fazer escolhas, julgo que foi percebido, não é? Vão fazer uma acima de 2020 em 2025, em 2025 e amanhã, e é já amanhã. Eu gostava de vos dizer isso. Não limitem o poder constituído para 2025. A questão de quem exerce o poder constituído, muito, eu comecei, enfim, a minha humilde vida na processa universitária, sendo assistente, estagiário, professor Jorge Miranda, e falávamos muito deste tema, nomeadamente em 76, 77, 80, porque, como sabe, a Constituição tem um artigo, antes era 890, agora é 888, sobre os limites materiais de revisão, que já foi simplificado, era pior, agora do que é. E o que é que se discutia já na altura? Aqui ainda tínhamos o Conselho da Revolução. Eu, aliás, lembro-me de que a Constituição tem na sua origem ainda um pacto da NFA Partidos, com normas dispositivas, principalmente sobre a parte do sistema de governo, o que é muito curioso, e na altura já, o que é que se divertia? Se o povo, a todo momento, sob fórmulas previstas para, constitucionalmente, para não entrarmos sem ruptura na ordem constitucional, portanto, para ver um procedimento de acordo com as regras estabelecidas, não está direito, mas a questão é da, do conteúdo que a entidade soberana em cada momento, o povo, todo soberano, quer ver transcrito na sua Constituição. E o que é que se teoriza e se procura fundamentar, nomeadamente, alguns daqueles que assinaram na Universidade foram constituintes em 1975 e 56. É dizer, aquele é o poder constituinte originário, o poder constituinte que é exercido depois é o poder constituinte derivado, é um poder constituinte limitado, não é o poder constituinte soberano. E, portanto, tem que sempre que respeitar aquilo que os constituintes originários decidiram para o devido, para o futuro da sua comunidade. Ou seja, eu diria, há uns soberanos, segundo esta teoria, há uns soberanos que são mais do que os outros. E o que acontece, a consequência deste pensamento, é que qualquer mudança significativa que o erro soberano, quem que tem a soberania, queira levar a cabo, forçosamente tem de passar pela tal cultura ou para um ato revolucionário e, portanto, por algo que assume já outros contornos na vida das comunidades. Na altura, a propósito desta questão do que é constituinte derivado, estude-se muito no afim teatro 1 da minha faculdade, da Faculdade de Direito da Universidade, clássica de Lisboa, nomeadamente o professor Jorge Miranda e Vital Moreira, entre outros. Dizia ao professor Vital Moreira, não, ah, não, não, porque isso não se pode mexer naquilo que está protegido pelos limites materiais de divisão. Nem se pode mexer no artigo 288, porque se se mexer, é como alguém querer entrar numa rua onde está um sinal de estacionamento proibido. Se está lá que é proibido, não pode entrar. Dizia ao professor Vital Moreira, para os alunos que prestaram e outros assistentes, no afim teatro, o professor Jorge Miranda, nos primeiros tempos, ele também se inclinava com essa orientação, mas depois, na minha opinião, houve uma evolução, no seu pensamento, e uma positiva, e passou a defender, o que ainda defende hoje, a tese da dupla revisar. E o que ele dizia é, não, os limites materiais podem ser mexidos. E pegando na figura do professor Vital Moreira, dizia, não há problema entrar na rua ou no estado com sentido proibido, se alguém for lá tirar o sinal, e se esse alguém for a mesma pessoa que lá o colocou. Ou seja, se o povo entender, se quem, por exemplo, não o povo entender mexer no artigo dos limites materiais de divisão, numa primeira fase, pode, pois, mexer nas normas que estão por ele protegidos. O que é que acontece? Se ler o artigo 288, verão que ele abrange várias matérias, e até, por exemplo, em termos de sistema eleitoral, é duvidoso, e costuma ser controvertido, saber se podemos, até quando podemos abandonar, o princípio da representação proporcional. Vamos dar um exemplo. Ou seja, segundo os constituintes, de 75 e 76, o princípio da representação proporcional, o princípio sagrado, deverá vigorar para todo o centro, porque quando os constituintes fazem uma Constituição, naturalmente não estão a prever que ela seja posta de lado, talvez pensem que nunca será, e desejem que vigore para toda a eternidade. Isto bem, a propósito das escolhas, e nas escolhas, os constituintes, as escolhas constituintes devem ter, na minha opinião, procurado uma Constituição que seja feita com simplicidade, dotada de simplicidade, dotada de humildade, ou seja, não tendo pretensiosismo de dispor para todo o centro, sobre todas as matérias, regulando a vida da sua comunidade para todo o centro, e, a terceiro, procurar a claridade. Sejam claros, o que é que acontece no sistema de governos políticos? E aqui, bom, o Sr. Tiago Eduardo disse sobre a sua elasticidade, a sua capacidade de agradar a todos e a todos, ou experimentar todas as soluções, desculpe-se se não citarem esses verbos, e que o problema serão as pessoas. Então, não estou de nada, ou devido a ver, e não estou de acordo com isso. Nós, foi feita uma escolha, lá estava, uma escolha constitucional, de um sistema de governo, vejamos, nós vamos escolher um sistema de governo que existe para já em poucos países, um sistema de governo semipresidencial, vamos dar um exemplo. Um sistema de governo semipresidencial que existe, por exemplo, em França também. Se há alguém que fala bem sobre as orígenes e os ingredientes do sistema franceses, hoje tem Miguel Júdice, como vários outros, e nomeadamente são os fenómenos, as inspirações punapartistas, e o que tem o constitucionalismo francês entre o punapartismo e o avianismo, e outros elementos importantes, mas o que é que aconteceu na Constituição de Portuguesa? Também eu diria que é preciso coragem, então se faz uma constituição ou de tarde. Vou-vos um exemplo. Em França, quem governa é o Presidente da República. Algumas destas questões, de facto, não se colocam. Ou antes, vamos ao poder de insolução. O poder de insolução é, na sua origem, o poder próprio de sistemas parlamentares. E quem o exerce nos sistemas parlamentares não é o chefe de Estado. É o chefe de governo. É o primeiro-ministro que vai ter com o rei, com a rei, com o Presidente da República, e que diz, mas está, o Sr. Presidente, eu quero a insolução do Parlamento. Mesmo que formalmente a Constituição atribua ao chefe de Estado. E porquê lá está o tal valor da claridade e da funcionalidade? Um chefe de Estado, em nenhum sistema, pode insolver o Congresso. Eu não estou a falar, isto faz a 2004, já o escrevia antes, se não interessa nada, são episódios, desculpem-me o que é, como dizia ao Presidente, Jorge Sampaio. O que interessa é a funcionalidade dos sistemas. E, sendo o poder de insolução, o poder próprio de sistemas parlamentares, como é que nós o atribuímos ao Presidente da República de um sistema como o português? Porque vamos, por exemplo, aos Estados Unidos, em sistema presencial, por definição, o Presidente não pode insolver o Congresso. Em sistemas parlamentares, em sistemas parlamentares, o chefe de Estado, como dito, não exerce esse poder de insolução. É o primeiro-ministro que eu solicito ao chefe de Estado. Não estou a falar das democracias formais e em sistemas ou da Europa do Leste ou dos continentes, que têm umas características, por um caso, mais parecidas com o nosso. Estou a falar dos temas das zonas geográficas, como dizem sermos outras democracias mais clássicas, se quiser. Em França, o que acontece é que o Presidente é, de facto, aquilo que falou há pouco, até agora, sobre, referiu este exemplo, o dia, se houver um Presidente, que seja também que governe ele o sistema. A questão é que, em França, os líderes partidários candidatam-se a Presidente da República, não se candidatam ao Primeiro-Ministro. E porquê? Porque o Presidente lá tem um poder que a Constituição de Poderça já dizia como é configurar isso. Saberá lá o Presidente, o Presidente, o Conselho de Ministros, ponto. E há um líder partidário, é ele que comanda o sistema político, tendo a maioria. O ministro Iberto Gênes recebeu muito uma tabela, um quadro famoso, sobre os casos em que há convergência das maiorias presidencial e parlamentar, não existe, e as viadias, tudo isso. Muito bem, mas, no grau normal, o Presidente tem a sua maioria presidencial, e se quando é eleito a maioria parlamentar não é coincidente com a dele, em um dos casos, dissolve a Assembleia Nacional e pede uma maioria para governar o Presidente. O que é que fizeram os constituintes portugueses? É uma solução extraordinária. Certo, o Presidente, o Presidente não consegue dizer isto, se o Primeiro-Ministro lhe o solicitar. Ou seja, o chamado não é capo nem peixe. A propósito do Poder de Solução, na Comissão da Revisão Constitucional de 82, intervenção do Dr. Luís Domestralmeira, está lá escrito. Não, não. Porque qual era a questão ali? E dois que estamos nesta mesa, porque os outros não tinham idade, não usámos muito para ser retirado desse Poder ao Presidente da República, o Poder de Esquilicionário, de demitir o Governo. Mas, em contrapartida, o que é que os constituintes de 82 fizeram? Um também estímulo, lá nessa Comissão, estava o Fernando Vitorino. Bem, outros que tinham mais ou menos as vossas idades. E foi muito interessante ouvir, na altura, o que é que eles fizeram? Tiramos esse poder de demitir o Governo ao Presidente, e o Presidente da República de Revoluções, na altura, alheçou a demitir-se caso isso acontecesse, que ainda havia o Presidente da Revolução, e a contrapartida deu-se o poder de dissolução praticamente sem limites. E há uma intervenção do Dr. Luís Nunes da Almeida, que diz, atenção, este poder de dissolução do Estado ao Presidente da República não é um poder de sistema parlamentar, é um poder de um sistema semipresidencial como o nosso. E, portanto, não é para ser exercido pelo Chefe de Governo, mesmo que informalmente, mas pode e deve ser exercido pelo Chefe de Estado. E, portanto, aqui o nosso sistema de Governo, em certa maneira, é original. Tem permitido tudo, praticamente tudo, e sem consequências graves, simplesmente, sem dúvida. Se, por exemplo, eu, em 2004 ou 2005, tivesse sido o Presidente da República, e tivesse a demanda insurredo, e eu não aceito a sua ordem de dissolução, ou se apeteu exercito a dissolução, que há uma maioria do Parlamento, tínhamos um poder de inscrição, gravíssimo. Mas, vocês ainda me recordam, quando o Presidente comunicou, e eu nada disse, e ele me perguntou, o Sr. Presidente não diz nada, mas quero pedir a ouvir, Sr. Presidente. Discuta aquilo? Não. Há que respeitar o exercício do Poder, que estava reunido ao Chefe de Estado, e está, pois, teram-se a ter uma exerção, independentemente de discordar-nos. E, portanto, isto para demonstrar a quem são as escolhas de constituintes. Vocês têm que escolher, sob a forma de governo, se querem república ou monarquia. E não se esqueçam, porque a questão é que, se a forma de governo fica nos limites materiais da revisão, que nós teremos uma república para todo o seu, não pode haver monarquia. Ou se os constituímos, em 2025, decidirem, queremos uma monarquia, não podemos ter república nunca mais, se ficarmos limites materiais de governo. Há muitas questões, pronto, tinha porquisto de falar, assim, sobre outros temas, até mais atuais, mas, a propósito da clareza constitucional, que ainda agora foi embocada sobre esta questão da Procuradora-Geral da República, a questão de ser só o mandato ou não, ah, ah, pronto, isso está definido mais que o mandato ou não, mas, o orador que me antecedeu-lhe muito bem, para manter até o interesse, e não ficarmos só na perspectiva teórica, essa é a natureza que eu tenho constituído, e outra trouxe a questão para a atualidade. As escolhas, de facto, são relevantíssimas. e a questão da simplicidade dos sistemas, só mais um exemplo a desterminar, eu defendo há muitos anos a existência de uma Câmara Alta, uma segunda Câmara, e em Portugal é tido como, é o porquê não, estamos no fim da mesma, mas não porquê, não, pronto, e remata-se a conclusão assim, nas tonalidades dos temas democráticos, há Câmara Alta, repúblicas, anarquias, independente dos continentes, algumas ligadas à existência de uma forma de Estado Federal, ou, como por exemplo a Alemanha, aqui referida, mas é uma opção, é uma escolha, é que se podem diminuir os deputados da Câmara Baixa, ou não deputados, e concentrar alguns membros numa Câmara Alta, as pessoas não gostam do termo de Senado, até ligada à representação territorial. Sim, não, depende das escolhas constitutivas. A questão é da humildade, volto a dizer, quando se dissessem os poderes que nos são conferidos em representação de quem nos elege. Não temos a pretensão de recuar a vida das gerações que virão depois de nós. E o problema é que há muitos manuais, muitos envolvidos a justificar porque é que o poder constituinte, numa determinada época, pode montar a vida daqueles que serão soberanos em todas as gerações que seguirão. e é esta a sugestão entre a teoria e aquela que tem sido a prática e profissional que nos mexe agradecendo mais uma vez o convite. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez. E continuando com os dias a gente tem um bom dia que é um bom dia que é um bom dia e eu raramente rejeito um convite para o professor de comunidade para falar a uma audiência de alunos. Portanto, eu gosto de enorme estar aqui, empolio lá dois anos e mais, seja a jurisprudência, com a minha vocação, é professor e gosto muito de interagir com gente nova porque não acontece quando eu quero autorar no meu trabalho autóquico, que é uma parte dos meus problemas significativamente com a Ingeria do Rio, portanto, é sempre um gosto autorar esta comunidade de escrever com gente nova. E também pelas pessoas com histórias de estoura deste plano, depois é o Alcôr Pedro Santana Lopes, que é uma figura pública e autóquica, portanto, eu conheço na sua encarnação não renovada, mas isso é suficiente. As outras duas pessoas que são os dois autores na sua família são pessoas que são os dois autores que eu tenho antes que eu tenho em consagração, o Dr. José Miguel Júlio me falou que eu trabalhei durante há alguns 15 e esqueci 10 meses imediatamente antes de ir para o Tribunal Constitucional. Sobre o que deu? Sobre o que deu. Exatamente, depois de só ouvir o desafio do Administrário da área da Justiça Constitucional que passou a ser um desafio perfeitamente o que eu passava. E o professor Tiago Duarte, que é hoje um querido colega e amigo meu, foi o meu professor do Direito Financeiro nesta faculdade. Nós temos de ser pessoas que são bons alunos, grandes maneiras como doutro e o Ministro Social como é que eles contribuíram para a nossa formação. eu tenho imenso gosto em estar aqui. Embora, esta ocasião o bloque numa situação difícil por uma razão dos círculos. Ao contrário, o meu querido da minha Tiago Duarte é relativamente pública, eu digo relativamente porque é tão pública quanto a modéstia da minha relevância pública me permite determinar e que eu não vou redorando-nos pela Constituição de 1976, eu escrevi um artigo na imprensa poucos vezes antes de ir para o Tribunal Constitucional com o título do bloqueio constitucional português e o deputado António Filipe do PCP na audição parlamentar que precedeu a minha eleição pelo parlamentar de Constitucional com grande sentido da oportunidade de a política política e portanto daquilo que seria a versão portuguesa ou o nosso é exato do que está a acontecer agora nos Estados Unidos levou esse afirmo e disse o que o senhor pessoal gostava da minha da primeira não acredita na Constituição de 1976 não sei não sei o que é que é que é que é ędem acompanhado que ele tem que estar ao público assim não sei que é porque não sei não não usava na minha filha tão tão picante para o isso é sobre E, portanto, isso é ouro na minha internação jurista e cidadão. Mas eu me devia juro de 2016, jurei defender a Constituição de 1976 e, portanto, obviamente, eu agora, na posição dos juízes de primária Constitucional, não posso describir inteiramente desse papel, não vou pronunciar criticamente sobre diferentes opções preocupadas pelo E, portanto, usando a minha prova relativa de professor e, por cima, a pessoa que vem da filosofia de direitos da Turquia e Constituição, eu não tenho nada extraçado. E vou-lhe entender uma ideia do símbolo. O símbolo é que, para que o constitucionalismo democrático se salva o símbolo das condições de definição da nossa sociedade, e, portanto, a Constituição tem que ser uma Constituição mínima, tem que ser uma Constituição mínima distante, um milho de uma Constituição presta. Vocês imaginem que a Constituição estabelecia os municípios gerais de lucidade na símbolo de São Paulo de Águia, imaginem a resolução das instituições de crédito financeiro. Sim, a Constituição brasileira, por exemplo, o chamado de neoconstituição. do Ministro das Caves do Estado de Àguia, a Política Nacional da União Europeia, a Política Nacional de Cêmica, a Constituição da União Europeia, o técnico da União Europeia, a Constituição do Estado de cêmica, o que foi a Constituição, o que foi a Constituição das Constituições do Cêmicas, pois tem que ter a lei que seja para a proposta, e se a Constituição da União Europeia, é o que foi a Constituição das Constituições. Nós temos a esperta punida, porque essa natureza de nossos contatos é um plano formal, diz a Constituição de 76, que todas as leis e demais áreas do Estado, como sujeito, como autoridade, está condicionado à conformidade com a Constituição, mas que é um alcance material. A Constituição tem um bom objeto, uma lei tem um bom objeto dos aspectos fundamentais da vida em comunidade. E é, na verdade, a dignidade da matéria que justifica a submetade da forma, e por isso parece ser avisado que uma lei constitucional só repasse estes assuntos mais ou menos provados. Mas no nível de profundidade, um bocadinho melhor, isto seria maior, também seria perverso. E seria perverso porque as Constituições, pelo menos na tradição constitucional, em que a nossa se inscreve, são leis rígidas. E isto significa que a sua modificação inclui um procedimento agravado, e geralmente muito agravado, muito mais exigente do que o procedimento de julgamento de lei. E essa rigidez pressupõe a estabilidade da matéria constitucional, a estabilidade da matéria constitucional, no sentido em que as soluções constitucionais resistem ao depurso de um tempo, e em que, por outro lado, são objeto de um âmbito do consenso social e político. Ora bem, a Constituição é a ordem fundamental do Estado, vocês aí estão com a ideia do problema. E o Estado respondeu, de uma certa forma, que é historicamente situada, de convivência absoluta. que se caracteriza pela reunião de três elementos. Isto, normalmente, é descrito nos anuais, ao menos, muito formais, mas tem alguma oportunidade que vale a pena explorar. Esses três elementos, vocês todos conhecem, sim, o capaço de esses alunos de corso, ou o verso orais nesta faculdade, por isso que ainda não há, se a gente ir para juntar, a primeira pergunta de visão de direito constitucional é quais são os elementos do Estado? Vocês diriam, um território do povo que, em que uma mudança, não é um composto de vários corpos sociais ou comunidades parcelares ou estamentos, um instituto, que é reconhecido pela comunidade política como um estatuto prévio, mas é uma união entre indivíduos que são investidos numa condição anónima e igual de cidadãos. Eles são todos iguais no seu anonimato, na sua subsunção, no conceito abstrato que eu digo. Esse é um lugar do conceito. O Estado é uma comunidade humana de antiterritorial. A unidade política é uma unidade que se estabelece a dividir um facto que é a proximidade física, a proximidade geográfica, a partida de um espaço químico e circunscrito, e não de proximidade espiritual para os interesses, como todas as que subjazem comunidades que estão na nossa vida diretamente, são os mais importantes, as igrejas, as empresas, os clubes, os partidos, etc. Não tem que haver nenhuma espécie de afinidade entre as pessoas que vivem em circunstâncias de convivência estadual, senão a proximidade física, que se torna inevitável a sua convivência civilizada na hora da área. E, em terceiro lugar, nos dá uma autoridade, um poder que institui as relações entre as pessoas, entre os membros que compõem o povo, membros esses que se designam como governados, e aqueles que os governam designam-se governantes. Mas, sendo governado, não há um motivo relativo das pessoas que desempenham transitoriamente essa posição, mas sim uma oportunidade de um ofício que é público e, portanto, é de todos, e esse ofício é propriedade constitucional. Isto é, que a Constituição é justamente daquilo que organiza a relação entre governantes e governantes. Ora bem, uma coisa que vocês aprendem em Direito Constitucional também, mas bem, é que a Constituição é a obra do poder constituído. Estou participando na ordem de soluções. É o primeiro e o maior dos poderes políticos. É aquele poder político que derivam todos os demais poderes desconstituídos do Estado. E o titular desse poder é o povo, o conjunto dos cidadãos que só organizam política na própria Constituição. E daqui parece que tem uma ideia muito simples. É uma ideia que remonta à Revolução Francesa. É essa ideia de que o conjunto da Constituição é matéria do armoço do povo do gente. É aquilo que resulta do exercício da vontade histórica daqueles que representam o povo soberano que exercem o poder constituído. O que é decisivo para que a Constituição tenha força normativa máxima e legitimidade política e assumimos é o facto de ela ser a única obra política que é diretamente importável ao titular do Senhor em mim, que é o árbitro político originário que é o povo. O que é o problema desta Constituição? É uma Constituição de si. Sei que, ao contrário do que é pressuposto que este poder é amigo voluntarista, a legitimidade da contribuição é reputável à vontade do povo, a categoria do povo no discurso constituinte não é uma agente, uma pessoa capaz de pensar, de querer e agir, mas a personificação de determinados valores. O povo não está em nenhum lugar do mundo físico em que nós o possamos encontrar, ao contrário da lei de Deus, uma pessoa do carinho doce. O povo é uma abstração da lei de Deus, é uma espécie de parâmetro justificativo ou ideia reveladora da atividade política concreta daqueles que num determinado momento histórico, como os Constitutivos de 1966, reclamaram o atual em que o Senhor Novo. Serão nós, por razões que têm a ver com as eleições constituindo-se, com as eleições passadas em lei constituindo-se por um lado e com a legitimidade funcionária ou por outro, estamos na posição de poder interpretar e exercer a vontade popular. E não aderir a polícia espétea, tendo em conta esta natureza fugiria normativa espiritual do povo, que o conceito que o povo tem a vontade popular tenham sido enfocadas em benefício dos programas constitucionais e biologicamente mais vispares. Só para dar alguns exemplos, por exemplo, o histórico da rede famosa que está nas ideias políticas, há uma concepção tarismática do povo, que talvez o professor mais conhecido, é um homem que está no momento de falar, um grande jurista alemão nacional socialista, chamado Karl Schmitt. A concepção tarismática do povo diz que o povo é uma realidade espiritual que se revela nas ideias políticas públicas que podem a poder-masse. O povo é o Führer, não são aquelas pessoas no momento de história completa, podem votar, não são representativos do povo no sentido jurídico. Esta é a concepção tarismática, o povo manifesta-se na certificação jurídica, carismática. Há uma concepção romântica mais antiga do século XIX, do nacionalismo cultural, também da raiz abelante, que diz que o povo é uma tradição nacional tal como ela é interpretada pelos seus curadores, que são aí evidicamente. Porque esta é a concepção do povo, por exemplo, um jurista famoso, que vocês também ouviram falar, mas agora nós vamos construir a Jurado Direito Civil, ou como a carreira se chama neste momento, mas não faço ideia, que é o Sabini, que é o nome do nacionalismo cultural ao longo do século XIX. Há uma concepção classista, marxista, leninista, do português. O povo é uma vanguarda revolucionária que desempenha o papel de representar aquela classe social que num momento histórico determinado é a classe que é portadora dos valores universais da emancipação humana. Esta é a concepção marxista do povo, é a concepção das democracias populares. Há uma concepção populista, que hoje em dia está muito em vórum, no qual o povo se manifesta nos protestos na rua, nos movimentos sociais, nas erupções ditas inorgânicas. Há uma concepção pós-mobilista. E depois há uma concepção, que é a concepção democrática ou liberal, no qual nós, o povo, é o conjunto cidadão, os políticos iguais, que estão sujeitos a um sistema comum de leis, que estão sujeitos a regras de convivência comuns. E estes usos do conceito de povo são tão variados que eu acho que é justo dizer-se do conceito de povo aquilo que o povo não disse famosamente a propósito geológico humano, que é quem invoca o conceito de povo, a se legítima, que está a gravar. A cada discurso constituído, isto bem, cada mente de história, além de nós que representamos o poder constituído, está surgindo sempre uma determinada concepção, que é axilogicamente comprometida, é politicamente comprometida a devolvado popular. A Constituição, não sei se dizer, é um caso interessante, que é uma Constituição que, vou usar palavras do Francisco Lucas Fins, é uma Constituição que tem uma gênese dualista. Mas essa gênese dualista, por razões várias que eu não vou recolvar, que tem a ver com as provisões constitucionais, as duas primeiras instituições constitucionais, desapareceu a neutralidade da guerra. E, por isso, a nossa Constituição, detente-se hoje, que se situa na família alargada dos constitucionalismos democrático-litorais, com a sua concepção de povo, com o conjunto de indivíduos e indivíduos iguais, sujeito a um sistema comum de leis, e que muitas vezes é representada através de várias abstrações filosóficas, o contrato social, a vontade geral, a situação mundial-modial, a posição original, etc. E eles evitavam a Constituição inscrita nesta matriz, que não servem, essencialmente, através do processo histórico que está na base da formação da vontade constitutiva, das contingências históricas do que é constitutiva, mas a partir do seu conteúdo. É o conteúdo que revela a vontade particular, e não a vontade particular que logica no conteúdo, é a substância que atribui dignidade à forma, e não a forma que, através da sua proporção jurídica, dá dignidade sobre a liberação do Brasil. É esse o alcance da famosa definição de Constituição no artigo 16, da Decoração dos Direitos do Órgito Cidadão, de 1816, de 1789, que diz, a sociedade inconstitucional à asseguração dos poderes, e a garantia dos direitos, não tem Constituição. Porque qualquer documento que tenha a pretensão de ser uma Constituição que não acompanhe estes elementos, não é inquebitável ao povo, tal como uma comunidade de motivos livres e iguais se auto-representa enquanto tal. Isto é como conjunto de pessoas, homens e mulheres, que estão destinados a viverem no mundo. É uma concepção politicamente comprometida. Quem tem simpatias políticas e improvativas com esta gramática, não pode obviamente rever-se neste conceito de Constituição. Nós devemos abordar isto com a máxima tendura política, não podemos fingir que a situação é outra sedência. a questão é outra coisa. Estes direitos, que falavam no artigo 16 da declaração de 1889, eram, como vocês sabem, os chamados Direitos de Língua de Geração. Agora eu vos vou aqui recontar da lenda-lenda, que vocês conhecem muito bem, as várias gerações de direitos, são os assuntos também dos Línguares de Direito Constitucional. Mas eles eram essencialmente as liberdades globalitárias e direitos de dependência. E a estes direitos, queriam juntar-se mais tarde, as relações que também têm que ser de estudar, são chamados Direitos Sociais. E este além da linha, é um catálogo de direitos fundamentais aos direitos económicos e sociais, sobretudo a conservação de numerosos direitos que têm como correlativos de deveres de punitivização, estes da forma, portanto são direitos positivos, que têm como correlativos de valor, ao redor de novo, de significativa a relação à outra Constituição Nacional. Há alguns textos constitucionais, e em particular aqueles como o português, que se inscreve na chamada Terceira Vaga de Constitucionalização, não se limitam ao consagrado de direitos sociais, não dizem que os cidadãos portugueses, ou mais generosamente todas as pessoas, que querem o atributo comum e indescritível de serem pessoas humanas, aos quais cabe uma unidade própria indivídua, têm direito à saúde, à vida, à educação, à segurança social. Dizem que para concretizar este direito, o Estado está vinculado a organizar uma extensão de redes de serviço público. Saúde significa o Serviço Nacional de Saúde do Nacional Geral e também o Salão de Garantia do Internacional Regional da Constituição, o Garantia do Simplesismo. Para o Estado garantido direito à educação, tem de estabelecer uma rede de escolas públicas gratuitas. Para realmente entender a classe de segurança social, estabelecer um sistema de segurança social de unidade de proteção em caso de grandíssimo validez, de moedas, de desemprego e outras, dizem que os especialistas de segurança social vão ter um horroroso e eventualidades. Para que o Estado, o Garantia do Tenho que adotar a educação, tem de adotar um regime de racionalização, em alguns casos mesmo de controle de rendas e promover a educação social. E estas tarefas associadas aos direitos fundamentais sociais acrescem hoje as chamadas tarefas associadas aos direitos de terceira e quarta geração. Ora, mas qual é que é a nossa situação atual? Vocês, como constituintes, têm de ser capazes de interpretar o mundo entre nós e os outros. Este nível de constituição é aquilo que, famosamente, o povo nacionalista português, é uma constituição dirigente, uma constituição muito programática, que tem a aspiração de dirigir a atividade do Estado com o propósito de que esse Estado possa transformar a sociedade, em algumas visões mais românticas, possa emancipar as pessoas de vínculos sociais que lhes obteram. Ora bem, estes imperativos constitucionais de proteção social, ambiental, da privacidade, da segurança coletiva, e outros integrados constitucionais típicos da segunda, terceira e quarta geração de outros, baseiam-se numa presunção. E essa presunção é de que o Estado tem de capacidade assegurar os pressupostos necessários para assegurar a prestação destes bens. Por exemplo, as prestações sociais têm uma política elevada de espera pública. E isso coloca a política orçamental como uma grande pressão elevada a receio, nomeadamente a matéria que repara indivíduamente. A matéria de polícia, a constituição portuguesa, que é uma constituição na sua gênese muito programática, tem disposições relativamente pagadas a matéria de política comercial, a matéria de sistema financeiro, a matéria de sistema fiscal. A segurança social, exigadamente, e respeito às tensões de velhice, que é o que mais pesa a despesa da segurança social, implicam que o rácio entre os trabalhadores, que estão no ativo, e os reformados se mantêm em níveis que são toleráveis para os primeiros. O chamado rácio de dependência tem um preço sustentável para os trabalhadores. A tutela ambiental depende, em maior medida, da capacidade de reverber alterações climáticas, de possibilidade de pegar a metade ecológica, contra o par e a emissão de gases corruentes, a regulação de consumo de recursos não renováveis, etc. E a coesão social e a segurança coletiva, que é das básicas dos pais, implicam a capacidade de gerir riscos como fluxos migratórios, ameaças terroristas, árvores de extensão, etc. Ora bem, primeiro problema que vocês têm que enfrentar, o problema da erosão da estatalidade, ou da desterritorialização dos fenômenos sociais. No mundo em que nós vivemos, o que chavão, a globalização, já não se pode presumir a territorialidade destes pressupostos económicos, biográficos, ecológicos, ambientais, ecológicos, ambientais, etc. Uma consequência inevitável que é a perda de capacidade de intervenção do Estado. A perda de capacidade do Estado para o poder, por si mesmo, realizar aquelas aspirações de que a Constituição é de impósito e impuneça. As economias nacionais estão dependentes dos amores do mercado internacional e dos mercados financeiros, os rendimentos e os capitais sobre os quais incidem o desembolso e com a coletiva liberdade entre as jurisdições, a pirâmia demográfica das sociedades ocidentais e as instituições normais que foram voadas e as instituições ambientais foram todas as três nacionais, deixaram de ser problemas contidos nas companhias do Estado. E, a tudo isto, é indispensável apercevar, no caso de uma sociedade a um país como a Portugal, uma pequena economia aberta, a sua integração não era a única que retive ao Estado a possibilidade, que é uma possibilidade que a Constituição de 1976 manifestamente pressupõe, e é importante perceber nisso. Vocês se lerem, hoje em dia ninguém lê, a Constituição Económica que possam se pensar, mas, ao mesmo tempo, ela foi ultrapassada, em março de vida, pela adesão à União Europeia e a integração da moeda única, mas hoje em Porta África esteve alguns dos instrumentos básicos da política económica do Estado, que é intervir a matéria de balança de contabilidades, através da manipulação de taxa de câncer, não há política europeia, porque o europeu é europeu. Esta é a ilusão na estatalidade, a agro-organização é naturalmente acompanhada pela unidade crescente dos instrumentos de governação supernacionais de todo o europeu é a unidade. Isto é geralmente o caso dos 5 anos tempos. É outra igual, os Estados abdicam da sua soberania para poderem retribuir a sua recuperação internacional. Os Estados, o que acontece, é que no mundo, em lógico, os Estados não têm capacidade de intervenção nos domínios em que a própria Constituição lhes atribui responsabilidade. Portanto, é inevitável para poderem fazer recuperar a capacidade de intervenção efetiva que não poderiam ter se se mantivessem fechados na instituição da território unilado. É inevitável que eles entendem estruturas de governação supernacionais. Claro que isto é um grande problema, o João Paulo, o que acontece no lugar porque é nas realidades dos Estados que estas estruturas supernacionais são estruturas pela sua falta de possibilidade em relação aos cidadãos, pela sua falta de transparência deliberativa e pela relativa insipiência da nunca participada os seus processos de decisão são necessitárias no plano da legibilidade política fortes no plano da efetividade mas fracas no plano da legibilidade. Segundo o problema que as questões têm que interpretar ao esclarecão do turismo razoável, o dirigismo constitucional baseia-se na presunção de que há uma grande convergência de pontos de vista em nome do programa de políticas públicas que adequa estes deveres de proteção social oriental da ideologia e da tereza que o tendem sobre o Estado. No seio da opinião pública e dos partidos concorrem pelo deputado presume-se a divergências que são divergências essencialmente táticas e contextuais mas que não prejudicam os numerosos que têm-se alargados consensos de regio. Este é o famoso Conselho de Estadilão de Estudar e da Governação. Quem está no barco de Governação tem muita consciência em relação às matérias fundamentais de regio e que nós podemos chamar de consenso social democrático. A partir do último quartel do século XX o que acontece é que as sociedades democráticas e democráticas que vão ter primeiro mês caracterizam-se de uma forma explícita e aceita generalizadamente um dualismo profundo arreinar opiniões que não é apenas um âmbito religioso metafísico e épico que são uma coisa presumida pelo discurso constitucional pelo menos desde as guerras religiosas mas também a matéria de liberdades fundamentais de justiça social política e económica organização ministra e vida e muitas outras questões encontradas da vida pública. A missão principal de uma Constituição ou de uma ordem constitucional é permitir a convivência civilizada daqueles que divergem politicamente a gestão civilizada do conflito político e o conflito político é um conflito político entre aqueles que subscrevem doutrinas libertárias e doutrinas igualitárias visões macroeconómicas monetaristas e keynesianas modelos de organização administrativa público-privados e modelos de Estado-O-Centro etc. Este pluralismo de modernos que está situado em todos os quadernos da sociedade civil que vão desde as redes sociais até aos seminários académicos não resulta de nenhum fonte de seriedade ou de sinceridade ou de boa fé das pessoas mas apenas de um valor das suas fortes políticas como disse o autorismo interno famoso o Rawls dizia quanto mais nós usamos a nossa razão é uma coisa que no eternidade permite em vez de convergimos dissentimos os filósofos modernos como o campo estavam convencidíssimos que o iluminismo há um processo de iluminação de racionalização e em complicar necessariamente a convergência de fontes de vista que émos todos descaminhar inexoravelmente por sentido da verdade tudo aquilo que a história da modernidade demonstra é precisamente a dissolução da modernidade da pós-modernidade isto é a multiplicidade da modificação dos fontes de vista vocês sabem isso que o resto que os nossos professores com certeza discutam a verão todo o tempo sobre todas as matérias e mais algumas ora bem caracterizando por este caracterizando que neste tudo a verão que é o problema isto significa que a situação que nós temos é que há um âmbito de consciência em relação a grandes abstrações constitucionais princípios jurídicos como a igualdade da proporcionalidade da aplicação da confiança ninguém dirá que é contra estes princípios e em relação a um catálogo mais organizado de direitos dos orientais mas depois há uma discredência finaz e profunda quanto à concretização destes direitos e quanto à ponderação destes direitos nos casos numerosos em que estes direitos estão em conflito e portanto há uma divergência radical quanto à forma como a luz destes valores confessoais nós devemos viver em conjunto aqui o diz eu como os muitos poderes lá pensam em matérias tão distintas como a interminação da interrupção voluntária da independência da população do casal do mesmo sexo o papel do mercado na previsão de bancos sociais como a saúde da educação o caminho para a reforma da segurança social no sentido da sustentabilidade a reação de cotas de género e raciais na recepção a reação de bota de bota de césar de césar de césar de césar a mudança de césar de césar com vista à realização de um programa constitucional federal. O Estado já não pode servir de instrumento exclusivo de realização de um programa, seja eu qual for, porque convive numa pluralidade de autoridades, cada uma das quais reclama intervenção no seu domínio. O Estado não tem capacidade para poder atuar sem a colaboração ou a interação com essas autoridades. E, por outro lado, a convivência indeterminável que incide sobre a concretização e a ponderação dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais implica, obviamente, que a Constituição perde a sua legitimidade se ela conviver opções de política pública ao resto das tarefas destas matérias. Porquê? Porque ela subtrai ao processo político democrático a arbitragem de um licenso que, naturalmente, não invitavelmente recalce sobre elas. e, por isso, nas comunidades políticas pós-estaduais, que são aquelas em que nós vivemos, e no mercado, desde o ponto de vista, a Constituição só pode traduzir o projeto de vida comum no constitucionalismo, uma convivência civilizada entre pessoas unidas e iguais, se for uma Constituição modesta, se for uma Constituição mínima, se for uma Constituição que permite que a democracia restri, e, pelo contrário, não uma Constituição que tenha a pretensão de tornar o processo político um instrumento da execução de um plano que, aqueles que fizeram, se for uma Constituição mínima, se for uma Constituição mínima, se for uma Constituição e, por isso, agradeço muito sinceramente este convite, que permite, digamos, ter um pequeno momento do que teria sido, ou poderia ter sido, um dos meios futuríveis. Realmente, eu, quando acabei a licenciatura, nem sequer fiz estágio de fazer, porque, também, era óbvio, pela introdução que eu poderia ter, ou queria ter, na professora universitária. A vida se encargou, sensatamente, mostrar para que eu cresceria um bom professor, mas, apesar disso, ficou uma mágoa, que preencho com debate deste, de tal ligado, por essa ocorrida. Eu estava a ouvir os amigos, os amigos, oradores que me antecederam, e lembrei-me de uma frase célebre, portanto, não foi inventada por mim, que é, que tem a ver com uma mulher que tinha muita coisa diferente de Elizabeth Taylor, que tem muito pior a abrir, mas tinha em comum o facto de ter casado muitas vezes. E, dizia-se, não sei se é verdade, que o sétimo marido de Zaza Gabor, a senhora Miguel, quando Zaza Gabor disse o seguinte, eu sei que se espera de mim, só não sei como é que sou capaz de ser original. Ora bem, de facto, eu realmente não sei se considerei ser original, porque houve três intervenções, todas elas, curiosamente, muito diversas, todas elas traindo, de certa forma, não tanto os preconceitos ou os pré-conceitos, mas as formas de lidar, todas altamente interessantes, e eu tinha prometido, quando eu cheguei, que iria subverter as perguntas que tinham sido feitas para as suas solicitadas. E a maior subversão, às vezes, é a ordem, isto é, os três oradores que me acederam, subverteram e fizeram bem as perguntas que tinham sido colocadas. E eu, então, vou ser o revolucionário da ordem de dança, e, portanto, eu vou tentar responder às perguntas que foram colocadas. Não sei antes fazer uma pequena dicção, curta, mas pego talvez a missão. Fala-se, eu não sabia antes chegar aqui, que a ideia era ajudar-vos, quadros filósofos e linguistas, ajudar-vos a fazer a Constituição perfeita. Porque isso é, obviamente, o objetivo de todos os constituintes. Se, evidentemente, não quiserem fazer a Constituição perfeita, se forem realistas, fazem, seguramente, uma Constituição mais perfeita. Porque perdem o combate com outros que têm uma concepção de Constituição perfeita e de significativa. Eu lembrei-me de três momentos muito curiosos sobre esta matéria. Nós tivemos, na nossa vida, o Pedro e eu, vocês, os que não eram nascidos nessa altura, em 1974, tivemos uma arquitetura constitucional, vivemos. Eu já era mais espigadote do que o Pedro Central Lopes, que apesar de vocês poderem crescer, tenho idade para ser meu filho, não tenho idade para ser meu filho, mas foi uma cultura constitucional. E essa cultura constitucional, curiosamente, exprimiu três formas de fazer uma cultura, e três formas de fazer a Constituição. A primeira foi uma que não aconteceu. Na altura, dedicávamos, precisamente, ao direito constitucional, olhando para ele do ponto de vista da ciência política e política e do direito. E, como é que é um grande, vivo, sou ainda hoje, colega, de um grande, esse sim, um grande constitucionalista, o professor Guilherme de Andrade, que estávamos os dois a começar a nossa carreira universitária como assistente. Ele, do direito administrativo, exatamente, constitucional em ciência política, na Flávia. E, então, resolvemos, através do que o professor Guilherme de Andrade, o professor Guilherme de Andrade, o professor Guilherme de Andrade, e, hoje em dia, pode-se dizer que esse Guilherme de Andrade era o major que era Sorino Dias, que eu nunca cheguei a conhecer, um homem muito bravo, que concebe e contribuável, é como se segue a exercer a sua profissão guilherme, de grande maneira diferente. E fizemos chegar no que seria um programa de cultura, um ponto de vista. E o programa era, basicamente, o seguinte, era o Presidente da República ter, demitir o Presidente do Conselho, nomear o Geraldo Semínio do Presidente do Conselho, e depois, demitir-se o Presidente da República, marcando antecedentemente eleições presidenciais, pela qual começaria a reforma e a partida do Menópolis. É por dizer que isto foi apresentado pouco antes, os meses antes da Revolução da Rio, e passados os meses da Revolução da Rio, foi o que se passou, basicamente, na Grécia, que foi a Revolução da Grécia. Não sabemos se a Revolução da Grécia foi pior para a Portuguesa, olhando ao que se passou, basicamente, foi pior para cá, a Grécia foi pior para nós. É uma corretura, é uma forma de corretura. Então, o poder estabelecido prepara o seu próprio suicídio. E, nessa medida, pelo menos, eticamente, definiu o conteúdo da sua base. Uma segunda forma de corretura foi a que aconteceu. Isto é, um soberano, que foram o militar, assumiram-se como fome de legitimidade e definiram as regras que deveriam ser aquelas de que resultariam o nosso. Basicamente, quem fez a construção foi, 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 foi a troca. Não gosto de dizer, não elogiando nem ofendendo, é, acho que vou dizer, mais do que isso de elogiar, dizer, mas difícil era dizer troca fandanga e, portanto, não é difícil, por meio, empatar. Ora bem, portanto, definiu aquilo que era, do seu ponto de vista, a solução mais atual, dada àquela época. A terceira solução foi a solução de todas as organizações constitucionais, alguma delas, uma delas, uma das rupturas. E foi, os partidos, que são, evidentemente, uma emanação constitucional da construção, organizarem as rupturas revolucionárias no século. Isto é, não existe tudo qual é o papel do povo, de qualquer dos povos, que sou aqui, de grosamente, do mundo. Mas isso é normal. Isto é, nunca o poder caiu na rua, porque quando caiu, alguém ia a passar. E por outro lado. Portanto, não pensem que o povo é o soberano, o povo é um instrumento útil para que alguém fale em um texto. Em segundo lugar, não é o povo, também não são os constituintes. Isto é, a ideia romana de viver de um conjunto de sábios que se sentam e que fazem a solução atuada para o futuro, é outra ilusão, tão ilusória, como o povo. Em nenhum destes três momentos, foram os constituintes que definiram. Claro que, nas subtilezes e nas vírgulas, eles não deixaram de fazer. Mas, quem está, estava tudo pré-vendo. Segundo a reflexão, eu acho que toda a história constitucional é uma história de rupturas e continuidades. Já descobrirão, provavelmente, que vocês serão na ruptura uma continuidade. E porquê? Porque nós somos expressão daquilo que é. Nesse sentido, um escritor que teve muito um livro que foi esse hoje chamado Paul Hazard, que escreveu um livro para disseminá-lo chamado A Crise da Constituição Europeia, disse que um dia os franceses que pensavam como Bossuet passaram a pensar como Voltaire. E nesse dia aconteceu a Constituição Francesa. A chamada Constituição Francesa foi posta da Rússia. A revolução de princípio daquilo também foi posta da sociedade. A sociedade já tinha mudado e a função dos militares com os seus teios foi notarizar a mudança cultural. Nesse sentido, uma revolução é uma forma de continuidade. Uma continuidade que já tinha tomado o poder na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, também acontece que, quando a revolução é fruto de um momento telúrbico, de um iluminado, seja o qual for, que toma o poder, até pode ser quando aquele famoso livro de tambor de bronze, um conjunto de militares que apanharam uma grande madeira, resolveram e prenderam o Presidente da República, prenderam. E quando passou a madeira, descobriram que tinham uma criança, mas depois fizeram a revolução, porque senão iam para a cadeia. E, portanto, fizeram uma revolução e começou a buscar. Mesmo eles fizeram uma cultura absoluta, eram, de certa forma, a expressão de mobilidade da sociedade. Outra reflexão que vos queria deixar. Ao contrário, se possa pensar, mas até a minha teoria, há sempre equilíbrio na sociedade. As sociedades têm um equilíbrio que é um equilíbrio mutante. E as Constituições procuram, de certa forma, consolidar, enfim, para o futuro, um equilíbrio naquele momento. Todo o poder é negociado, mesmo quando existe uma ditadura. E, nessa medida, a tentação inevitável é transformar em eternidade o que é um equilíbrio naquele momento. Os sistemas estão em equilíbrio. O chamado equilíbrio é um equilíbrio, que é um equilíbrio que permite que existam, é um equilíbrio entre o frio e o calor, digamos assim. Como sabemos, os corpos, os nossos corpos existem porque nós temos uma temperatura diferente da temperatura do ambiente. É essa distinção térmica que permite a humanidade sobreviver. a morte é o desaparecimento da diferença exaltémica. E, portanto, a sociedade se tem um equilíbrio naquele momento. Quando o equilíbrio se altera, quando começa a crescer um mercado ou a crescer um mercado, gera. Dentro dessa maneira, as revoluções começam a entrar em crise no exato momento em que se ocorre. Mas não é por isso que não é equilibrado. Eu acho que, obviamente, a minha opinião, que não sou visto a política portuguesa, que é um concreto e não sou professor, eu repito que a portuguesa é um aborto. Não um aborto que sobreviveu ao aborto daqueles que não conseguem sobreviver. Eu, então, sobre o que foram alguma vez 300 estudos judiciais, o Vardasoli, que meteu um dos maiores anos da vida dele e convidou-me a fazer uma conferência em 300 estudos judiciais sobre a Constituição de 76. Eu acho que ele não morreu naquela tarde, porque é manipulado, e depois teve a coragem de incluir o meu texto em um livro que foi publicado, em que eu explicava exatamente aquela Constituição. E uma das coisas que mais me sofreria depois, já não vi há muitos anos, é a conferência enorme onde a palavra dever não aparece no direito. E a palavra direito aparece, não me quero enganar, mas aparece mais 200 vezes. É uma conferência de direitos. E não uma conferência de deveres. Obviamente é uma conferência feita para impedir o poder. É uma conferência feita com reação a um Estado demasiado. A palavra ex-tivis, porque, para mim, a Constituição, a Constituição, o Méns de 64, o Méns de 64, a Constituição, foi uma Constituição, e todos, nela, pôs aquilo que a Constituição tinha, que não era aquilo que ele não tinha que conseguir. Mas isso não significa que não fosse possível. Era o incrível possível na Constituição. Essa medida é uma obra perfeita. Aquela obra que eu acho que é um aborto é uma obra perfeita. Provavelmente era impossível fazer uma melhor Constituição, porque o problema é que as contradições estavam no auge naquele momento. E, portanto, era impossível conseguir-se aquilo que se conseguiu na Constituição americana, que apesar de tudo, é também um processo de um equilíbrio de contradições entre os vários ferimentos que vivem. Bom, dito isto, eu queria apenas fazer uma pequena nota, antes de entrar na resposta às perguntas, às vossas perguntas. É que o Gonçalo disse que é impossível uma Constituição dirigente na realidade concreta que é a portuguesa. Mas, nesse sentido, uma Constituição dirigente é sempre impossível. Isto é, porque os cidades são plurais. E o que a Constituição dirigente é, no mais essencial, é tentar transformar o pluralismo num militarismo. É a ideia de que nós discordávamos e nos passamos todos a concordar. E uma Constituição mínima é também uma Constituição dirigente. É a Constituição dirigente um ótimo. Não há obra humana jurídica que não seja pensada bem. E não há obra mais solível ou uma obra jurídica feita por ser formado. Eu nunca me esqueço, fiz um artigo, um poémico, que, aliás, que foi engraçado, porque na tese ao tratamento de Jorge Milano ele citou, citou-se no decreto artigo, em que o artigo partia da interpretação de uma norma constitucional. que era uma norma que dizia, basicamente, o seguinte, as forças armadas têm a conclusão assegurar a transição pública e pacífica para os sociólogos. Gradual e gradual e pacífica, acho que é assim. Eu descalculizei esta norma de Constituição. e fiz a interpretação de que a norma constitucional comportava. A interpretação era fácil. No momento seguinte, isto é, pouco tempo antes do saco anel, ou pouco tempo depois de agregando as eleições, estendeu guerra e afastaram o socialismo. Eu fazia, basicamente, era isto. Esta norma só significa um momento. É constitucional andar mais depressa? É constitucional andar mais devagar? É constitucional fazer uma pausa no caminho pós-socialismo, mas é inconstitucional fazer o caminho pós-socialismo. Por quê? Porque as forças armadas têm um dever constitucional intervido se a transição pós-socialismo não estivesse a manter-se. O Jorge Milena, que era um... Sim, era um... O Jorge Milena, que é o equivalente ao antropólogo que estuda-te e-me-lo. Só que tem aqui um professor que estuda-te e-me-lo. E o que eu conheci quando ele ouvi ele estuda-te e-me-lo. E ele, ele foi fascinante porque eu ouvi-o e no final concluí. Este homem acha que todos devem ser-te e-me. Por quê? Não faz sentido não ser-te e-me-eu. Transforma-se o amor de uma coisa armada. Ora bem, o Jorge Milena transformou-se na Constituição. Era o amante da Constituição. O amante foi o ovo e no mercado. E, de facto, ele dizia esta coisa basicamente. Eu fazia uma interpretação maximalista da Constituição para melhor a destruir. Não. Eu fazia a interpretação adequada da Constituição. O que acontece é que a Constituição começou a ser inconstitucional no momento exato em que foi. Desde lá. Porque todos sabiam que aquela Constituição era um equilíbrio muito distante. E, por isso, as formas armadas, nunca interviaram. Portanto, a hipostasiação da Constituição equivale à hipostasiação do Código de Processo Civil feito com os professores de processo. Como sabemos, o processo civil devia ser um conjunto de regras instrumentais para que as coisas funcionassem. Mas os professores catedráticos e não-catedráticos do processo transformaram o processo civil numa ciência, constitucional, que é uma coisa extraordinária. E além de ser uma ciência, na ciência. Ora bem, os constitucionalistas transformam o direito constitucional no direito. E dele retiram tudo o que não está mal. Só que eles sabem, pelo menos com inteligência, temos aqui três, que não sei que vai ter uma pergunta. Basicamente, o que dizem é isto. É que, de facto, a Constituição é base e origem. E, às vezes, até como os juízes fazem hoje em dia a maioria, ou às vezes fazem a maioria do nosso Supremo Tribunal americano, acham que a Constituição deve ser interpretada como é interpretada em 1702 ao passo, com os fundadores. Isto é, não há que conhecer. Não há projeto de maior ansiedade de duração do que esse. A Constituição, daquele tempo, deve ser interpretada como ela era, naquele tempo. E também há quem defenda o criacionismo, em vez do Darwin, mas do direito constitucional no líquido americano, o criacionismo está a ver sempre. Porque, realmente, vai-se interpretar a Constituição como os seus fundadores a educar. É evidente que é mais um programa público de outra coisa, porque a Constituição está criatório e tudo. Agora, muito rapidamente às vossas perguntas, a primeira pergunta é, basicamente, quais os vitólogos que orientam o pé da sociedade à construção dos seus mecanismos normativos? Ora bem, eu diria, para responder a isto, que a trilha da Constituição exprime atenção, nunca de forças, de vetores contrapostos ao perfeito nacional. Em qualquer momento há sempre, desde a volta que der, uma evolução conservadora e uma evolução inovadora. Há sempre nas sociedades, e as sociedades funcionam-se. Há o trabalho e há o trabalho. Há uma função de resistência e há uma evolução de mudança, que não é exatamente a mesma coisa dos 19 e 20 anos. Há uma evolução de remissão e há uma evolução de avanço. Há uma evolução do território e há uma evolução de grande lado. Isto é, há uma evolução que é mais virada para o que está e uma evolução que é mais virada para o que se deseja ter. E, em cada momento histórico, é destas tensões que saem do futuro e introduzir o problema da sociedade. Por isso é que eu digo que a grande forma de estudar ou de analisar a evolução das sociedades é através do binómio contividade-descontividade. Tudo passa por isto. E pode-se entender que, paradoxalmente, há um contínuo de descontividade ou uma ruptura sucessiva de estabilidades. Isto é, a gente pode organizar o binómio como quiser, mas há sempre essas duas evoluções. O direito é sempre um que incluí-lo, é de uma vontade ideológica de mudar e um apego a raízes que pré-existem à nossa própria vontade. Cada um de nós é, ao mesmo tempo, um evolucionário e um contínuo. E, nessa medida, o direito é a expressão nosso. Primeiro ponto. Crise político ou Crise Constitucional. Qual é a diferença entre o mim? Mas eu me responderei que é a mesma resposta e a mesma que se pode dar quando se pergunta se a uma vista como simulavam a um elefante de uma girata. Provavelmente é muito mais difícil explicar do que descobrir... isto é, um elefante de uma girata despediria-se muito mais facilmente do que aquilo que é preciso dizer para explicar essa divergencia. Portanto, a resposta a essa crise política em uma vida constitucional é o direito... Olhe-se e percebe-se-la. Olhe-se e percebe-se-la. Ora bem, mas por vezes, curiosamente, o Criador, Deus, ou os que vão fazer no coração, querem criar uma gerada, ou querem criar uma errada, mas saias o contrário daquilo que eles queriam, ou saias alguma coisa que não é uma delas. Costuma-se ser real, que um dromedário é um cavalo desenhado como artigano. E, portanto, de facto, as coisas muitas vezes saem diferente daquilo que se deseja. Agora, seja que eu proponhecer, a diferença entre o Partido Político e o Partido Constitucional nunca acontece, ou, ao caso, às vezes acontece como se previa. Vou dar-te a isso. Os partidos opostos ao Partido Democrático e do Republicano, de 1926, foram ligados ao bom Estado do governo de Bairro, porque queriam fazer que fosse uma mudança do que eles achavam, como razão social, ou qualquer porta, a ditadura do Partido Democrático. Pois deu no que deu. Vejam outro exemplo. O apoio dos moderados da Revolução Francesa ao Napoleão XVIII do Mar. Eles queriam acabar com os excessos, com os exageros da Revolução, queriam fazer uma ruptura política, mas não queriam mudar a Constituição da República. Mas acabaram a ser instrumentos úteis de uma ruptura que aconteceu posteriormente com o Império. O golpe do 11 de Março. Ele disse assim, há uma coisa estranha, é que no dia 11 de Março de 75, alguns aviões levantaram o voo e foram disparar sob o cartel localista, um cartel, aliás, à entrada de Lisboa. E os movimentos das Forças Armadas, em vez de prender e julgar que os aviadores, o nacionalizou a bem. Isto é, a prova mais exata de que as coisas nunca são necessariamente como se pensam. Não só os aviadores não esperavam que o efeito do seu ar fosse a nação de soldamento, como também, grande parte daqueles que queriam opor-se aos aviadores que dispararam aos povos, não teria nem necessariamente a nação de soldados. O que isto quer dizer é que, de facto, só se pode saber o que é uma crise política ou o que é uma crise constitucional, da mesma maneira que o famoso João Pinto, o filósofo que jogava a defesa de direita do Porto, disse, mas disse com muitos filósofos que nunca conseguimos ficar tão bem, é que, prognóstico, só farei no fim do jogo. E o que vocês nos pedem é um prognóstico dentro do jogo. Façam lá a vossa revolução e depois logo descobrirão se ela é dependada de uma crise política ou uma crise constitucional. Qual o papel das históricas tradições constitucionais para a interpretação da comunidade constitucional? O peso que se atribui, ora bem, eu volto ao que já disse. As constituições são um momento final do processo. Mas também podem ser um esforço para começar o jogo, já falei-lhes sobre isso. E, por isso, as constituições, de modo geral, tentam fazer uma de duas coisas. Ou adaptar o que vem atrás, ou mudar o que vem atrás. Aquelas que pretendem adaptar o que vem atrás, existem melhor do que as outras. E porquê é que existem melhor? Porque são mais orgânicas. Colam mais na natureza. Colam mais nas forças. Agora, é evidente que a grande paixão dos constitucionistas não é essa. É que fazerão tudo novo, como uma espécie ou uma espécie de arquiteto, que faz um edifício que se desapareça na paisagem. O arquiteto é o melhor, é o deus, e o arquiteto deve fazer um edifício que vá contra a natureza. Que demonstra que ele é mais forte. Os legisladores também querem mudar tudo. E mudar tudo acaba por ser a melhor forma de não nos fazer durar. A construção de 76 seria muito mais durável se fosse uma construção mais modesta. Ao ser uma construção menos modesta, ela foi começada a ser destruída no primeiro momento e sobrevive de uma maneira, nós sabemos qual é, que basicamente depende. Depende de nós, senhor. Isto é, o poder constituído da lei pública está no Tribunal de Nova, ou não sei dizer isso? 3, 3, 3, pois é. Acho que se os Estados Unidos chegam a 9, não sei porque é que em Portugal se não precisa de 13, mas não. É, de facto, em 13, juro, senhor, quem faz a construção, no estado ou no estado dos juízes, não é a construção. São 13 os juízes. E, consoante o conjunto de fatores que não vou amassar a dizer quais são, até porque temos que ter mudado a espaciar, eles contam o risco. É, não há morte mais absoluta de uma construção do que a sua incapacidade de criar uma estrutura de precedentes, e, portanto, nesse sentido, a construção americana é muito mais simples, é muito mais de continuidade. Era a construção da alta reduzia da altura do país, só não deu, que houvesse uma atividade básica. E que, de facto, se não teve mais estar com a política nossa. Última nota, constitucionalismo no mundo global. É possível conceber um sistema político que voar das fronteiras da soberania? Eu diria que é possível conceber tudo. Até que corpos condenados a não sobreviver são concebidos. É possível conceber tudo, e, sobretudo, ainda mais, se o Criador não for modesto. O Criador tenderá a construir, como é óbvio, quanto mais diferente da alta normalidade possível, porque é, por lá, da normalidade, que ele se define como expressão de uma história de mundo. Só que o mundo é como um mar. Tem fluxos, tem fluxos, tem marés, tem economias, tem distribuição e tem criação. Portanto, sendo assim, sendo assim, é possível e não é possível ao mesmo tempo. Repara, quais são as grandes pulsões em relação à matéria que está aqui definida? A matéria é o problema da soberania e das proteínas. Então, há três pulsões que duram há séculos na Europa. Falou da Europa, que é o conhecimento jurídico. Há a pulsão entre o miliçalismo e o globalismo. Há a pulsão entre o nacionalitarismo, isto é, a ideia, um projeto de criação de uma nação. Foi a pulsão da Itália no século XIX, foi a pulsão da Alemanha no mesmo século. Ou o patriotismo, o apego às raízes. A pulsão entre o vontade do império, portanto, a grande unidade de poder se atualizar. A pulsão construtiva, mas pulsão apesar de tudo do caos, das caixas. Ou a pulsão, também idealista, da paz canteana. E a definição dos territórios, da sua expressão em matéria de soberania e de expressão do poder constituído e da construção, passa por mim. Para quem queira uma pasta de pedra na Europa, as fronteiras não devem-se. Mas para quem quiser uma posição de um território, deve-se. É evidente. Mas para quem quer as fronteiras com base do origem ao território, ao seu território, quer ou aceita ou está destruído ou passa em cartão. A Constituição Europeia hoje em dia é uma Constituição, de novo, de uma fantasia num dado momento. Porquê que a Eslovénia pode ser um Estado e porquê que a Cataluña não pode ser um Estado? Porquê que a Angola pode ser um Estado, numa altura como era, e a Escócia não pode ser um Estado? Porque o diretório dos que definiram o equilíbrio das potências europeias não tem aquilo mesmo. Porquê que aí na África não se podem mudar as fronteiras? Não se podem mudar as fronteiras, ninguém quer destapar a paralelação. Isto tem a oportunidade, não a destapando, vamos manter naquelas fronteiras que talvez com o tempo se mantenham. Porquê é que o projeto da divisão colonial é o projeto da divisão do Estado da África? É diferente. Por isso é que eu digo, não é possível definir que o território, a pertença, a EMI ou o povo, a serviço, seja ou não seja essencial à definição nos dados. Fim. Depende da coisa. Não sei se isto é uma resposta que eu ou não posso fazer. Não sei se isto é uma resposta que eu ou não posso fazer.